Nós vamos reunir os líderes que estiverem em Brasília e os que não estiverem em Brasília. Eu vou telefonar, ouvi-los, para criarmos condições para votar um novo projeto de lei, um novo texto, na terça-feira, e com isso criar condições para que a Câmara delibere na próxima quarta-feira. Essa matéria é uma matéria que conflita, divide, porque é uma matéria de interesse dos Estados. Nós vamos votar novamente e, com isso, criar condições para que a Câmara delibere na quarta-feira. Eu não convivo bem com essa coisa de pedir prazo para o Supremo Tribunal Federal. Essas coisas são incompatíveis com a independência dos poderes. Mas seria um plano B, presidente, caso seja derrotado novamente? Nós vamos votar. O plano B do Senado é votar novamente.